Aqui temos mais capacidade, ou seja, o parque dos caminhos de remédio era um parque que tinha uma capacidade limitada, era cerca de 40 lugares, aqui estamos a falar de 123 lugares, que se tudo correr bem, nós não queremos encher, obviamente, porque nós só rebocamos carros porque de facto há carros que estão em infração e essa é uma mensagem que para nós é muito clara. Nós apostamos sempre na prevenção, contudo há condutores que preferem optar por deixar o carro mal estacionado e sujeitarem-se a reboque. A todos os carros que nós rebocamos, nós introduzimos a matrícula do veículo num aplicativo do Ministério da Administração Interna que através de uma mensagem escrevendo reboque e a matrícula do carro, nós sabemos se o carro foi rebocado ou não e para que sítio foi rebocado. Se não estiver no sistema, o próprio sistema indica para se dirigir a uma esquadra mais próxima, que pode ter acontecido outra coisa, nomeadamente o furto da viatura. E aí Obrigado.